e aí galerinha beleza tava um tempinho sem gravar mas agora estou de volta seja bem-vindo ao canal aqui eu vou ensinar a como ligar o motorzinho de cdrom 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 sei lá bom vocês vão fazer o seguinte vocês vão fazer o seguinte vou puxar a peça para cima a primeira vez que vocês forem tirar vai tá um pouco meio difícil você vai pegar um vai pegar um alicate fazer assim colocar aqui ó e apertar que a peça vai subir para cima ou aqui ó esse aperto e a peça vai subir analisando essa plaquinha aqui você vai ver que vai ter 33 pininho aqui ó de soza a um um tá aqui dois e três bom você vai pegar o pininho do meio só dá um fiozinho e ligar na plaquinha aqui ó pode ser aqui aqui qualquer lugar aí depois você escolhe o outro fiozinho você pega outro fiozinho e liga nesse pinguinho de solda aqui ou neste tanto faz aí esse fiozinho aqui você vai ligar ele o pino negativo da bateria ou da fonte bom nós perguntamos nós vamos ligar o fio positivo calma aqui desse positivo aqui bom vamos pegar aqui a peça em cima cortar um pedacinho de fita desligar a luz aqui vamos pegar um pedacinho de fita colocar aqui ó dá mais um espacinho coloca outro aqui dá mais um espacinho coloca outro aqui deixa meio uniforme essa distância aqui tem mais ou menos sete pedacinhos de fita depois colocou a fita aqui os pedacinho de fita você pode encaixar aqui de novo aqui no fio positivo você vai fazer o seguinte você vai encostar aqui do lado onde está a fita e tal os espacinhos pode notar que ele pode ir bem rápido vou colocar aqui mais uma vez com a câmera de lado para você ver a faixa aqui que legal que é bem vamos lá e mais uma vez vou dar uma portadinha Bom, chega a ser de queimado Mas se eu quiser colocar esse motorzinho num carrinho, vou ter que ficar segurando pra ele pegar Não, apenas você deixa ele encostado E coloca uma Coloca uma chavinha, desliga e desliga A hora que você quiser ligar Quer ver? Deixa ele encostado, a hora que você quiser ligar Aí você vai lá e liga A chavinha Ó, você tá vendo que vai rodar Bom, mais uma vez a explicação aqui A vez ficou um pouco meio confuso Agora com a lâmpada apagada, vocês vão enxergar Aqui ó Tem três pinguinhos de solda aqui ó Um, dois, três Bom, você pega um fiozinho Solda ele nesse pinguinho do meio E solda na praquinha Ou você só apenas enrola ele na praquinha aqui Em qualquer lugar Em qualquer lugar da praquinha aqui Bom, vai sobrar um pininho desse lado E outro deste Aí você tanto faz, de sua escolha Você pega um fio Coloca em qualquer um dos lados Tanto faz aqui ou aqui E liga direto na fonte Ali, na fonte Vai ser o negativo Você coloca as fitinhas aqui Pode ver que tá meio uniforme A distância delas De um pra outro Encaixa E você coloca Isso aqui é uma fonte de 12 volts Bom, é bem simples mesmo Espero ter ajudado Se gostou do vídeo Deu um gostei Não gostou Chamou uma bobeira Deu um não gostei Quer deixar seu comentário Comente aqui embaixo Muito obrigado Só lembrando uma coisinha Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva-se Valeu pessoal Até o próximo vídeo